Música Olá, a partir de agora você fica por dentro das notícias da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Está no ar o Semana Legislativa e vamos aos destaques do programa. Música Senai anuncia investimento de 102 milhões de reais em São José dos Campos. Câmara de Vereadores cedia a reunião do Conselho da RM Vale. Comissão da Verdade ouve membros do Movimento Estudantil Joséense. Música Durante sessão plenária, vereadores reconheceram a dedicação e o trabalho do professor Oswaldo Henrique Simaski e aprovaram a concessão da Medalha Mérito Municipal ao mais joseense dos argentinos. Criada em 1992, a Medalha Mérito Municipal tem o objetivo de agraciar munícipes que contribuíram para o crescimento de nossa cidade e para que tenhamos uma São José mais desenvolvida. Por isso, a Câmara Joseense concedeu a Oswaldo Henrique Simaski essa honraria. Nascido na Argentina, Simaski chegou a São José dos Campos em 61 e desde então colabora para a grandeza do município. O homenageado é advogado, ex-jogador de basquete e atual coordenador do curso de Educação Física da Faculdade de Educação e Artes da Univap. Após uma vida voltada à atividade física e qualidade de vida, passa seus conhecimentos a uma nova geração de educadores. Proposta para a concessão da Medalha Mérito Municipal ao mestre Simaski é de autoria do vereador Shakespeare Carvalho e foi aprovada por unanimidade no plenário da Câmara. Dar nome a uma rua da cidade é garantir à cidadania população e cabe à Câmara de Vereadores essa missão. Para fazê-lo, os vereadores buscam homenagear munícipes que fizeram história na cidade, como aconteceu esta semana. Falecida em 2012, Dona Áurea era mineira de Gonçalves, mas morava em São José dos Campos desde 1962. Para homenageá-la, o vereador Valdir Alvarenga enviou ao plenário da Câmara proposta aprovada por todos os parlamentares. A partir de agora, a rua 29 do loteamento Colinas Parateí, na zona oeste da cidade, é denominada Rua Áurea Graciliana Dias. Data de lançamento da campanha da Fraternidade entra para o calendário oficial de São José dos Campos. Organizada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a campanha da Fraternidade acontece anualmente no período da Quaresma e apresenta temas relacionados à defesa da vida e da igualdade social. Projeto aprovado em plenário por todos os vereadores, inclui a data de lançamento da campanha da Fraternidade no calendário oficial do município. E. Música Na sessão ordinária da última terça-feira, durante o discurso da liderança partidar, a líder do PT na Câmara apresentou aos parlamentares um estudo feito pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que aponta os valores investidos em saúde pelo governo federal entre 1995 e 2013. Acompanhe. Preparei esses slides, que é uma série histórica de aplicação do governo federal do Ministério da Saúde nos oito anos do governo Fernando Henrique, depois no Lula e agora nos dois anos, até o fim do governo Lula. Então é oito com oito, não tem diferença. Então vamos lá, vai passando um por um que eu vou explicando. E a fonte é o IPEA. Faz favor. Então, do período de 1995 a 2010. Então aqui é uma curva, dados gráficos que são irrefutáveis. Está lá. Agora vocês vejam, no mesmo tempo de oito anos dos dois governos do Lula, 41 milhões. E depois do último ano, 68 bilhões de reais. Então vocês veem o que saiu de um ano para o outro e os dois mandatos, do PSDB e o primeiro mandato do PT. Isto é priorizar em políticas públicas. Agora, o governo Dilma, que aí então vamos dizer que já está fora da comparação, né? O governo médio de saúde do Fernando Henrique foi 39 bilhões. No governo Lula foi 50 bilhões. Médio. Porque nós vimos que no último ano dele já estava no 58. E o primeiro ano do governo Dilma já foi 78 bilhões. Ainda durante o discurso da liderança, foi apresentado também o programa municipal Escola Interativa, em fase de implantação em São José dos Campos. É só para mostrar para vocês como que o projeto, é o programa pedagógico, que não é só a distribuição do notebook para o professor e o tablet para as crianças. A grande diferença é um programa que bota a escola interativa nessa integração do professor com os alunos, de uma forma racional, dentro de um processo pedagógico, que prepara os nossos jovens para serem cidadãos, para serem indivíduos, cidadãos do mundo, com capacidade, com qualificação. O que cada jovem vai ser ou querer ser depende da vontade dele. E não achar que todas as crianças da rede municipal querem ser empreendedores. Porque só alguns são empreendedores. No próximo bloco, você verá os debates entre os parlamentares no Pinga Fogo da Sessão Ordinária da última terça-feira.